A palavra 466 do vocabulário básico do idioma alemão é um substantivo. Trata-se aqui da palavra der Kellner. Der Kellner. Der Kellner. Que traduzido ao idioma português significa o garçom. Em relação à pronúncia, então nós vamos enfatizar, entonar a primeira sílaba desta palavra. E no final o ir vai ser pronunciado com som de a. Então nós vamos dizer der Kellner. Der Kellner. Der Kellner. Então nós temos ainda dois exemplos com esta nova palavra. Der Kellner hat heute aber viel zu tun. Aí nós temos ainda um outro exemplo, agora no imperativo, é então uma frase imperativa, onde alguém vai mandar outra pessoa fazer alguma coisa, né? Agora, eu aguardo receber abaixo nos comentários os exemplos com esta nova palavra de vocês. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles. Legenda Adriana Zanotto